De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a nutróloga e pediatra, a doutora Ana Célia de Souza, que está nos esclarecendo, gente, tudo a respeito da obesidade infantil. Agora, doutora, me esclarece uma coisa. Nós sabemos, né, que a obesidade infantil, ela traz, além de todos esses problemas que nós discutimos no primeiro bloco, um problema muito grande para a vida adulta. Eu gostaria que a senhora esclarecesse o porquê que é tão importante nós tratarmos da obesidade infantil. Justamente porque os problemas já começam a aparecer na infância. Antes tinha aquela ideia, ah, não tem problema que tenha excesso de peso quando for criança, quando for adulto começa a se cuidar. Vai vestirão, vai crescer. É, começa a se cuidar quando for adulto e tal. Não, quanto antes melhor, porque a gente evita as comorbidades que a gente chama, que são os problemas que vêm junto com a obesidade. Eu costumo dizer assim, que o excesso de peso nunca vem sozinho. Ele sempre tem companhia e sempre má companhia. Ele não traz nada de bom, ele só traz coisas ruins. Então, a pressão alta, o diabetes, alterações de colesterol, de triglicérides, são doenças que estão intimamente relacionadas com o excesso de peso e sedentarismo. Por exemplo, o tratamento é baseado exclusivamente numa reeducação alimentar? O principal, sim. Eu acho que o tratamento tem que ser multidisciplinar. Você tem que cuidar da parte emocional dessa criança, em muitos casos, quando ela já está com uma parte emocional muito comprometida. Às vezes é fundamental associar o tratamento dessa parte psicológica. Estimula a atividade física, que deve ser feito com cuidado. Então, nas crianças, a atividade física deve ser lúdica, deve ser brincadeira. Evitar essa coisa assim, ah, esporte, tem que praticar esporte competitivo. Não, esporte competitivo é uma adolescência. A criança tem que ser atividade lúdica, que ela tenha prazer em fazer. Então, essa criança deve ser estimulada a ter esse tipo de atividade, não ficar o dia inteiro em casa assistindo televisão, mexendo em computador e tudo mais. E os hábitos alimentares. O tratamento medicamentoso, ele é de exceção nas crianças, principalmente nas crianças e nos adolescentes. Como que esses pais devem agir e se conscientizar, sem porque pai, quanto mais fala, pior é, né? Eu tenho filho em casa, você também, não é? E a gente parece que é implicante, né? Então, a gente tem que realmente, como que orientar esses pais e como orientá-los também, que tratar isso está fazendo um bem para as crianças. Não está sendo, ao contrário, penoso e desgastante. Acho que você tocou no ponto vital. O pai tem que ser conscientizado de que isso é importante para a criança, que ele não está fazendo mal quando ele não compra uma bolacha recheada, por exemplo. Ele não está fazendo mal para a criança, ele não está negando uma coisa para a criança, mas ele está pensando no bem dessa criança. Então, os pais, né, eles têm que se responsabilizar por isso. A criança não deve ser isolada, ela tem que ter os passeios, nada é proibido em termos de alimentação. Nunca nós vamos chegar e falar, não, a criança nunca mais vai tomar sorvete, nunca mais vai comer doce. Não, nada é proibido. Só que deve haver um equilíbrio na alimentação dessa criança. Então, os pais, eles têm que ter em mente que tem aqueles alimentos que devem ser consumidos no dia a dia. Deixa eu te cortar um pouquinho. No caso, então, o ideal, não só os pais hoje devem acompanhar, os filhos serem acompanhados pelo pediatra, também como um nutrólogo, você acha? Então, não necessariamente, né? Quando houver um equilíbrio importante, sim. Quando houver um equilíbrio importante, sim, porque você vai estar somando forças, né? Na verdade, tudo faz para ter que reeducar. O pediatra, ele já faz muito isso desde o começo, desde a puericultura, a parte da alimentação é muito importante na consulta do pediatra e tem que ser, porque é vital para a criança, né? De que haja o estímulo à amamentação quando a criança é pequenininha, depois, a hora que vai introduzir os alimentos complementares, o pediatra tem que fazer uma orientação muito bem feita, da hora certa de introduzir esses alimentos, quais alimentos devem ser introduzidos, né? Ô Ana, outra coisa que o nosso tempo já está estourado aí, light diet, você acha que as crianças podem tomar isso? Então, depende do light diet. Tem que haver uma preocupação em termos da qualidade desses alimentos para a criança. Por exemplo, se o light for simplesmente uma redução de gordura para reduzir a caloria, não há problema que a criança consuma esse produto. Agora, se for uma troca, por exemplo, do açúcar pelo adoçante, aí já começa a ter problema se houver um consumo exagerado, né? Por exemplo, hoje tem criança que não toma água, só toma refrigerante zero ou diet, sucos, diets, então é uma quantidade absurda de produtos químicos, de adoçantes, de corantes, que não são adequados para a criança. Então, esse é um cuidado que deve ser feito. Um uso esporádico, em pequenas quantidades, não há maiores problemas, mas o uso contínuo, em grandes quantidades, é prejudicial, sim. É o bom senso, é a palavra. Equilíbrio, né? Se tiver, equilíbrio. Equilíbrio, né? Não, tem obesidade, né, gente? É verdade. Obrigada, viu, doutora? Foi ótimo. Ana, foi maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar um tema importante. É verdade. Beijo, gente. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.